Oi, gurias! Mais um vídeo começando por aqui. E hoje, gente, como uma boa fã de Bridgerton, porque sim, sou extremamente fã de Bridgerton, gente, se tu não olhou esse seriado, eu te indico a olhar. Se tu gosta de romance, olha, tem que olhar, hein, porque é bom. É bom, é bom, é bom. E, gente, assim, vou fazer aqui as minhas inspirações das minhas duas favoritas desse seriado, que é Penelope Featherington and Eloise Bridgerton. Então, hoje, gente, vou estar fazendo aqui uma maquiagem inspirada na queridíssima, maravilhosa Penelope Featherington. Vou deixar a foto aqui que eu peguei de inspiração dela já pra mostrar pra vocês. E no próximo vídeo eu vou trazer a versão da Eloise Bridgerton. Então, bora lá comigo conferir essa maquiagem. Minha pele, então, gente, já tá pronta pra receber a base e vocês podem ver ali que a pele dela é bem coberta, mas tem aquele aspecto de cobertura mais leve, mas é bem corrigida. E também o acabamento mais hidratante, né, aquele acabamento mais glowzinho. Então, pra fazer a minha base hoje, gente, eu vou utilizar a base Satin da Visela junto com a base hidratante da Fenty Beauty, tá? A minha cor, gente, dessa base da Visela é a 01, tá? E essa base, ela tem aquela proposta de deixar a pele com aspecto de pele mesmo, né? Então, eu acho que vai ser ideal aqui. E eu vou colocar um pouquinho da minha base da Fenty Beauty na cor 120. Essa base, ela tem um acabamento mega hidratante, mas é uma base que tem muita cobertura, tá? Ela tem a cobertura alta. Então, eu vou devagarinho com ela aqui, vou só colocar um pouquinho de nada aqui junto com essa outra base, gente, só pra trazer um pouquinho mais de cobertura e o acabamento mais hidratante, que embora a base da Visela era pra ter essa proposta de acabamento mais hidratante, ela não tem, né? Já fiz resenha dessa base aqui pra vocês e ela não tem esse acabamento super hidratante que deixa aquele glow na pele. Então, a base da Fenty vai entrar nesse papel aí. Trazendo mais esse acabamento mais hidratante, mais glowzinho e um pouco mais de cobertura também. Mas sem deixar pesado. Ó, gente, finalizei então a aplicação da base e ficou exatamente o que eu tava querendo aqui, que é dar uma uniformizada no tom da pele, trazer um pouco mais de correção, mas mesmo assim eu consigo enxergar minha pele por baixo, ficou o acabamento mais glowzinho. Ficou perfeito, né? A mistura dessas duas bases ficou maravilhosa. Pra trazer um pouco mais de correção em alguns pontos aqui, principalmente na parte da minha olheira, eu vou utilizar o corretivo da Nars sem nenhum motivo específico, gente, só porque faz tempo que eu não uso ele e porque ele tem um acabamento hidratante, tá? Então, vou utilizar ele aqui. A minha cor é a cor Chantilly. Então, é mais, gente, porque ele tem um acabamento hidratantezinho. Eu vou clicar ele só um pouquinho aqui na minha olheira, não vou fazer grandes correções, porque essa pele não é pra ser uma pele extremamente corrigida e tudo mais, né? Com muitos rebocos e tal. É pra trazer um aspecto mais levinho também. Aqui, daria tranquilamente pra estar colocando o corretivo da Lina Secrets, por exemplo, que também tem um acabamento um pouquinho mais hidratante. O corretivo da Natura também daria mais ou menos aí o mesmo acabamento. Bom, gente, ali ela não tem, assim, muitos contornos marcados, né? Mas como eu sempre digo, é uma inspiração. Eu vou dar meu toque, não adianta. Tem que ter a minha mão aqui, porque senão não é uma maquiagem minha. Então, eu vou estar utilizando a paletinha da Becca hoje pra estar fazendo os contornos, porque essa paleta, ela tem essa cor um pouquinho mais quente que eu quero trazer, essa coisa um pouquinho mais quente. E isso é uma coisa bem incomum entre elas ali, né? As maquiagens delas são todas nessas tonalidades mais quentes, gente. Umas mais intensas, outras um pouco mais clean. Umas puxa pra um coral mais rosado, a outra vai pra um tom mais quente mesmo. Um coral um pouquinho mais alaranjado. Então, eu vou estar trazendo aqui, ó. Mas vou deixar bem sutil esse contorno, ó. Bem esfumadinho. É só pra dar uma sombra no rosto quanto quanto, gente. Não vou deixar nada marcado hoje. Eu achei legal, gente, de trazer uma inspiração com a maquiagem delas. É porque, como são maquiagens muito leves e delicadas, acaba se tornando uma make muito fácil de reproduzir em casa. E uma maquiagem que tu consegue usar tranquilamente, tanto pra trabalhar quanto pra um evento, sair pra jantar. Qualquer ocasião, a maquiagem vai bem. Por ela ser muito leve e fácil, né? De estar fazendo. Ó, gente, eu finalizei o contorno. Vocês podem ver que deu mais, foi uma sombra mesmo pro rosto. Não ficou nada muito marcado demais aqui. Nada exagerado. O blush dela é um blush coral. Porém, o blush dela é um coral mais rosado. Diferente da sombra dos olhos. Como vocês viram na foto, né? Que a sombra dos olhos dela, gente, já é uma maquiagem mais quente mesmo. Ali tem uma pegada de uma coisinha mais dourada. Vamos ver o que vai sair depois. Eu vou estar utilizando, então, gente, de blush, a cor Tangerina, da Chiglã, tá? E ele é um blush que tem essa pegada, um coral mais rosado. Ele não é um blush super cintilante, tá? Mas ele tem os brilhinhos. Ele deixa um acabamento mais acetinado, bem delicado na pele. Então, eu vou estar aplicando ele. E o blush, gente, da Penélope, ele é mais concentrado no centro do rosto, né? Mas eu vou aplicar da forma que eu sempre aplico, no centro do rosto, levando em direção às têmporas. Eu acho que essa cor aqui desse blush ficou perfeita ali, ó, com a foto. Tá bem parecida a cor. O iluminador que ela tá usando também é algo bem delicado, gente. Então, eu vou estar usando o meu Soft and Gentle da MAC, que é o iluminador... Eu sei que eu tenho, gente, eu tenho muitos iluminadores lindos, mas o Soft and Gentle, ele é incrível. E olha que eu tenho testado iluminadores maravilhosos, hein? Mas esse aqui, ele não perde o posto de favorito, não adianta. Ele é um iluminador muito delicado, ele é acetinado, ele fica assim na pele, sabe, gente? Ele pertence à pele, não sei explicar pra vocês. Então, assim, ó, ele traz aquele glow, gente, mas de uma forma tão delicada e suave, que parece que sai de dentro da pele esse brilho dele, ó. De tão perfeito que ele fica na pele, sério. Eu sou encantada, apaixonada por esse iluminador. E aí, ela não está muito exagerada, mas eu, né, eu estou. O brilho dela ali é bem sutil, é o quanto quanto um glowzinho na pele. Mas, né, gente, o que eu sempre falo pra vocês, uma inspiração é uma inspiração só se tiver o toque de quem está reproduzindo. Senão se torna uma cópia. Eu sempre dou o meu toque aqui, a minha mão, sem tirar a minha personalidade da maquiagem que eu estou fazendo. Volto aqui um pouquinho com o meu pincel, ó, sujinho do blush, pra dar aquela esfumadinha junto com o iluminador aqui, ó, bem tranquilinho. Bom, a pele está basicamente finalizada, gente. Agora eu vou só dar uma seladinha nela. E olha como ficou delicada essa pele, gente. Nossa, eu amei. Pra selar a pele, então, eu vou estar utilizando o pó da Mari Maria, tá, gente? O Soft Silk. A minha cor é a Vanilla Puff, que é a cor mais clarinha. Uma cor bem branquinha. E eu vou selar, ó, com o pincel, soltando esse pó aqui. E, gente, se vocês escutarem algumas batidas aí no fundo do vídeo, eu perdoo, hein, mas tá tendo obras aqui no meu vizinho, então paciência. É o que temos pra hoje. Aí, ó, eu solto esse pó e vou dando uma polidinha, assim, na pele. Eu quero deixar esse pó bem suave aqui na minha pele, pra não perder o glowzinho que ficou da base, né, esse acabamento lindo que essas duas bases deixaram na pele. Tá, gente, ó, finalizei aqui minha sobrancelha também. E as paletinhas que eu escolhi, gente, pra estar fazendo a make de hoje são essas duas paletinhas aqui da Huda Beauty, da coleção Brown, tá? Eu tenho aqui a Caramel e a Toffee. E eu sou apaixonada por essas paletas da Huda, gente. Essas paletinhas mini da Huda, ai, eu sou apaixonada, gente. Confesso pra vocês que tem algumas coleções aí que ela lançou que eu não gostei muito, então eu não peguei. Mas essas duas aqui são os meus xodozinhos. Eu vou começar, gente, com a Brown Caramel, que tem tons bem quentes, ó, que é bem a paleta de cores dela. O coral ali que ela usa, gente, é mais aquecido, né, são tons mais quentes mesmo. Não é aquele coral mais rosado. O coral mais rosado já se encaixa mais na maquiagem da Eloise, que eu vou trazer no próximo vídeo. O da Penélope, ele é mais quente. Em alguns episódios, ela usa maquiagens diferentes. Tem episódios que ela tá com uma maquiagem mais marcada, tem episódios que ela tá com uma maquiagem com mais brilho, até tem uma maquiagem ali que ela usou no baile, que parece ter até umas pedrinhas, depois eu vou dar uma pesquisada melhor pra ver. Mas, gente, no geral, a maquiagem dela é nesses tons mais quentes, sempre indo pra esse tom mais aquecido, mais pêssego. Então, gente, pra começar a make, eu vou misturar esse tom com esse aqui pra fazer ali a parte do côncavo. Essa maquiagem é super fácil e rapidinha de fazer, gente. Por isso que eu digo pra vocês que eu achei bem interessante trazer por isso. Então, ó, eu vou começar aqui com esse tom, com a mistura desses dois, né? Eu vou até tirar um pouquinho aqui do excesso, gente, na mão, porque eu não quero que fique super marcado, né? E essa maquiagem dela é mais aqui, esse tom é mais aqui, né? Da metade do olho pro final, e no início é algo bem mais iluminado. Então, vamos fazer aqui. Vou fazer mais puxadinha essa maquiagem. E, ó, que lindo que ficou esse tom, gente. A mistura desses dois. E aí, vou só agora pegando, trabalhando ali a intensidade até chegar na tonalidade que eu acho que já está bem próxima. Essas vão ser umas das makes mais fáceis e rápidas que eu vou fazer aqui no canal, gente. Sério, esse olho é muito simples. E, gente, ó, finalizei a parte aqui do esfumado mais quente. Então, agora, eu vou vir com a paletinha Toffee. E vou pegar, gente, um pouquinho deste tom aqui, ó, pra trazer um pouquinho mais de profundidade só ali no cantinho externo, tá? Mas é bem pouquinho mesmo, gente. Eu tô até tirando o excesso aqui pra não exagerar, ó. Eu vou colocar bem pouquinho dessa sombra aqui. Até vou distribuir, ó. Porque essas sombras arrudas são muito pigmentadas. Então, eu vou dosar aqui minha mão bem dosada. E é só pra dar um detalhezinho a mais aqui, trazer um pouquinho mais de profundidade pro cantinho externo. Finalizei aqui essa sombra e tô voltando agora com o pincel que eu usei antes sem pegar produto nenhum. Tanto aquele esfumadão geral aqui, ó. Sem muitas preocupações. Só pra deixar tudo bem esfumadinho, gente. Pra parte ali, gente, da iluminação do olho, eu vou aplicar esse tom aqui. Primeiro, que ele é um tom mais douradinho. E vou vir com outra sombra por cima. Aqui, no caso, por cima dessa sombra aqui eu vou utilizar um iluminador, tá? Essa sombra aqui, ó. Ela é mais dourada, tá, gente? É um dourado mais clarinho, assim. Mas, enfim. Eu vou primeiro aplicar essa sombra. E aí eu vou aplicar em toda parte que não tinha sombra nenhuma. Inclusive, já indo aqui pro meu cantinho interno também. Ó, gente. Depois de aplicar essa sombra aqui, ela é mais dourada. Eu vou vir com a minha paletinha de iluminador da Dior. E eu vou usar, gente, este tom aqui, ó. Mais coralzinho por cima, tá? Esse tom aqui é lindo. Então, eu vou estar utilizando este tonzinho por cima desse dourado, ó. E vai trazer algo um pouco mais indo ali pras cores da make da Penélope. Então, gente. A parte de cima tá basicamente pronta. Agora, eu vou voltar, ó, com a paletinha Caramel. E vou pegar os tons que eu usei pra fazer o esfumado em cima, gente. Eu vou pegar pra fazer aqui embaixo porque tem um pouquinho e é bem pouquinho mesmo, tá? É só aqui, gente. Da metade do olho pro final aqui, ó. Bem suave. É só esse toquezinho aqui, ó. Do mesmo esfumadinho de cima, né? Das mesmas cores. Só esse esfumadinho mais alaranjadinho aqui, ó. Bem, a linha d'água ali, gente, dá pra ver que tá bem clarinha. Então, eu vou aplicar um lapisinho também nude, mais clarinho, na linha d'água, tá? O que eu vou estar utilizando hoje é o Kashmir da Too Faced, que é um lápis mais nude, tá, gente? Qualquer lápis mais nude que vocês tenham já serve. Então, eu vou só aplicar esse lapisinho aqui na linha d'água. Que ele é uma corzinha mais amarelinha, assim, ó. Ele não chega a ser aquele branco, né? A raiz dos cílios dela, os superiores, tem um esfumadinho escuro bem rente aos cílios. Sem puxar gatinho nem nada, gente. É só bem rente aos cílios. Na metade pro final, pra dar aquela impressão de cílios mais volumoso. Então, eu vou pegar aqui essa paletinha agora. Essa aqui é a Toffee. e vou pegar este tom de marrom aqui, que é o tom mais escuro que tem nessa paleta. E vou vir fazendo, ó, esse esfumadinho que eu falei pra vocês. Mas é só rente aos cílios, tá, gente? Não sobe com esse marrom nem nada. Nem puxa gatinho, porque ele é só pra dar a impressão de cílios mais volumosos aqui nesse finalzinho do olho. Esfumadinho assim, ó, o quanto, o quanto eu vou dando umas encostadinhas e umas arrastadinhas com o pincel. Tá, gente, eu finalizei aqui o esfumadinho, ó, e só deu aquele tiazinho ali no final do olho. Vou aplicar agora aqui. Aplicar não, né? Vou usar aqui o Curvex pra deixar meus cílios mais curvadinhos. E venho agora com a minha máscara. Tô usando aqui a Turbo 7.0 da Eudora. E assim, gente, ali eu dei um zoom na foto. Dá pra ver que tem os cílios de cantinho externo bem delicado. Então, eu vou aplicar um aqui com vocês também. Apliquei a máscara de cílios e os cílios postiços, gente, que eu vou usar é esse aqui, ó. Esses cílios aqui eu peguei lá na Shein, tá? Eu não sei o modelinho da referência dele, eu não tô com o modelinho aqui, mas ele tá com essa cartela toda colorida aqui, ó. E é aquele cílios bem curtinho, bem delicado, que é exatamente feito pra colocar só no cantinho externo. Então, vou pegar um modelinho aqui que tá até usado já. Depois eu já descarto ele. Porque cílios postiços é assim, gente. Eu uso duas, três vezes e aí eu descarto porque eles começam já a ficar meio tortinho e tudo. Então, eu sei que tem gente que utiliza 500 vezes, né? Os mesmos cílios, mas eu não sou assim, gente. Eu acho que duas, três vezes já deu. Depois disso, eu já não gosto mais do jeito que ele vai ficando. Por mais que a gente cuide, limpe, ele vai ficando todo torto, todo esquisito. Então, pra mim, é duas, três vezes só de uso. e um beijo e um abraço. Então, eu vou aplicar aqui esses cílios. Eu já vou adiantar pra vocês que ele dá uma diferença mínima, mas ele deixa o cantinho externo mais preenchido. Gente, o que eu falei pra vocês? A diferença é mínima, mas dá aquela levantadinha aqui no final do olho, ó. E mais uma preenchida também, né? Porém, fica essa coisa super sutil e super delicada que eu amo. O batom dela ali também é uma coisa bem clean, gente. Tem mais e-gloss ali. Eu vou pegar esse batom aqui do Aladim, ó. Coleção da MAC, né? Aladim. Eu vou dar umas batidinhas aqui no meu lábio, porque esse batom, ele tem uma cor bem próxima do que ela tá usando ali. Então, ó, eu vou dar só umas batidinhas assim. Ou quanto, quanto, gente, ó. Já tô até espalhando aqui com o dedo pra ficar bem suave. Ó, gente, por cima, eu vou aplicar esse gloss aqui, ó. Que faz um tempo já que eu tenho, que é o BTGL Peach da Bruna Tavares, que é um gloss pêssego, né? Um gloss mais coralzinho. E eu acho linda a cor desse gloss. Então, eu nem sei se ainda vende esse produto, gente. Mas, enfim, abafo o caso. Ele ainda tá com cheirinho bom, graças a Deus. e resultado final, gente, da make, inspirada aí na Penelope Feather. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não ficou assim exatamente igual, né, gente? Até porque meu olho tem outro formato, meu rosto tem outro formato. Eu dei os meus toques aqui, mas acho que a gente tá dentro ali da paleta de cores que ela costuma usar, né, nas maquiagens. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando, se tu é novo por aqui, não esquece de inscrever, deixar um joinha pra mim, compartilha com as suas amigas se tu gostou. E o nosso próximo tutorial vai ser inspirado na Eloise, que também é essa pegada, porém, indo pra outras tonalidades, né? Também é uma pegada bem clean, mas indo pra outras tonalidades. Tem umas coisinhas diferentes na maquiagem dela. Então, eu acho que vai ser bem legal trazer aqui pra vocês também. Me diz aqui embaixo, gente, se tu assiste esse seriado e se tu gosta e quais são os teus personagens favoritos. Porque os meus é essa dupla dinâmica, gente, a Penélope e a Eloise. Pra mim, as duas são um destaque todo, sim, do seriado. Elas se destacam em todas as temporadas, sabe? De uma forma ou outra. Eu amo as duas. Amo essa dupla. Mas, então é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Um beijão e até mais.